Senhoras e senhores, eu recebo aqui comigo hoje uma pessoa que eu admiro demais, muito pedida talvez, Ciro, o cara mais pedido da história desse programa, não é verdade, Matheus? Pedido demais, os grandes nomes da política nacional, Ciro Gomes. Bom, eu que também tenho uma alegria muito grande, uma alegria grande porque eu sou seu fã, Ciro, sou admirador, acompanho, desde bastante tempo atrás, é uma verve humorística, mas que não perdeu a necessidade de agregar esse humor, uma reflexão com uma linguagem que as pessoas gostam de entender. Erro muito, erro muito, mas tem muita gente que está aqui com a gente. Olha, quem fala toda hora, como eu, estou falando de mim, necessariamente erra, mas assim, sabe, errar e se desculpar pelo erro nobilita a opinião, mas eu estou feliz e também quero agradecer a turma boa, porque ninguém tem a militância que eu tenho. Então, eles vivem impressionando todo mundo para me trazer e eu estou feliz de estar aqui. Fiquei impressionado e há muito tempo, né, e você estava me contando nos bastidores como é que você fez para chamar essa turma e tornar esse cara que é eleitor, ou que virou eleitor, numa comunidade ao teu redor, como é que se faz isso, o senhor, achei interessantíssimo. Eu, quando acabou a eleição, acabaram as eleições de 2018, eu me preocupei muito com o que vinha no Brasil, não é porque eu sou profeta, porque eu conheço muita realidade brasileira, eu tenho 40 anos de experiência, e felizmente nenhuma vez eu tive que responder por nenhum mal feito, nem para ser absolvido, e sempre saí pela porta da frente com muita popularidade, porque, enfim, e é uma experiência que me faz conhecer a geografia brasileira, as pessoas, e eu sabia a merda que ia acontecer, desculpe aqui a expressão. Por favor, merda é o mais simples. Eu sabia o que ia acontecer, então eu pensei, eu preciso ajudar o Brasil a 14 milhões de votos quase que eu tive, não tive a honra de ser eleito, mas 14 milhões de votos me dão uma legitimidade para ser uma oposição. E eu dizia, oposição não é quem ataca, quem fala mal, quem bota defeito, quem se descompromete com o melhor seria se melhor fosse. Eu tenho que tentar ajudar o povo brasileiro a entender o tamanho do problema, a raiz, de onde é que veio o problema, por que tem tanta gente desempregada, por que o juro brasileiro botou 70 milhões de pessoas no SPC. Mergulhar nas coisas que eu sou há 40 anos dedicado a estudar, a estudar com técnicos e com coisas e com a minha vivência. E aí resolvi, e isso é a resposta prática, eu resolvi que não era subindo o morro onde eu adoro a favela, a praça, que é a hora da campanha, porque o nosso povo está muito machucado, muito descrente na política, com toda razão. Eu pensei, quem vai poder ouvir isso, mastigar isso e preparar uma corrente de opinião no Brasil são os jovens, que não tem o cacuete, os vícios, o fanatismo, lulopetista ou bolsonarista, porque parece assim que se o Lula andar pelado na rua, o Bolsonaro andar pelado na rua, se chamar Jesus de palavrão, o outro chamar, não acontece nada, essas pessoas relativizam e está tudo bem e tal, e isso é um desastre. E aí funcionou. Eu estive durante três anos falando por horas a fio em todas, praticamente, as estruturas da Universidade Brasileira, falando para os jovens uma hora e meia, falando uma hora e meia, respondendo perguntas e convidando as pessoas a se engajar na luta, não era na minha facção, se engajar na luta, compreender o problema do Brasil, porque o que precisa ser feito vai precisar de um envolvimento consciente das pessoas. E funcionou. É uma coisa impressionante como daí para adiante, e eles são duros, eles não são um negócio de Maria vai com as outras, não. Eles reclamam, me criticam e eu absorvo isso e tenho sido cada dia melhor, menos por mim, mas porque estou virando esse intérprete fiel de uma corrente de opinião que compreende o Brasil e que tem uma proposta para o Brasil, que a gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso virou um livro, essa experiência virou um livro, é um livro que explica por que aconteceu tudo isso que está acontecendo no Brasil, sustenta com números, com argumentos cerebrais e não emocionais, nem de ódio, e propõe, basicamente, talvez a minha grande contribuição seja oferecer uma solução para o problema brasileiro. Existe uma solução, Anselmo? Existe. E nós temos uma solução? Veja, deixa eu lhe dizer aqui o que está no livro, mas vou lhe resumir para todo mundo estar nos acompanhando. Entre 1930, que é um ano importante para a história brasileira, houve uma revolução que mudou a lógica de organizar a economia do Brasil, a lógica de inclusão do Brasil no mundo, inaugurou o direito de voto das mulheres, é uma revolução modernizante que acontece no Brasil. Pois bem, desta data, de 1930 até 1980, são 50 anos, meio século, o Brasil, Rafinha, foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista, do mundo inteiro. De 1930 para cá. 50 anos crescendo, numa média, perto de 7% ao ano. Olha, meu irmão, não tem ninguém, a China precisa 15 anos para... Eu brinco sempre, a China é aqui, ninguém precisa olhar exemplo dos outros. E, de repente, de 1980 a 2010, o Brasil cai para 2,5%. Olha aqui, resto de ditadura, maluquice do Collor, o conservadorismo lúcido do Fernando Henrique, o nacional consumismo do Lula, a tragédia da Dilma, o golpe do Michel Temer, o Bolsonaro. O Brasil cresce 2,5%. Nossa, você tem uma frase que resumiu muita desgraça aí. E essa é a tragédia brasileira que os números vão iluminando. Se a gente não deixar o barulho, a zoada, pensar, pensar. Então, números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresce 7% em média ao ano. Isso é fenomenal, porque nesse ambiente você pode distribuir renda, pode dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar uma escola que preste, uma segurança que funcione, uma infraestrutura que seja compatível com a nossa aspiração de modernidade, etc. Se não é mentira. Se não cresce, não tem distribuição de renda, não tem de onde tirar dinheiro para pagar nada, que é o que nós estamos vivendo. Então, em 2010, o Brasil já mostra que o modelo morreu, mas entre 2010 e 2020, antes da pandemia, eu tiro porque é um número atípico, o Brasil para de crescer, vai a zero. Zero. E aí, como assim? 10 anos são os piores 10 anos dos últimos 120 anos. Meu irmão desempregado, meu irmão com nome sujo no SPC, meu irmão que está correndo na rua aí com um caixote do aplicativo nas costas para ganhar R$5,00, sem nem direito a nada, nem proteção agora, nem sem décimo terceiro, sem salário mínimo, sem férias, sem nada. Nem na proteção agora, com um acidente de trabalho ou no futuro. Como uma única opção, assim, né? Desespero. É a primeira vez na vida que a maioria do povo brasileiro ou está abertamente desempregado ou desistiu de procurar emprego ou está na informalidade, vivendo com salário, com uma renda ridícula. E isso deprime o comércio, deprime a indústria e o Brasil, então, parou de crescer. Ora, 10 anos, então, vamos olhar aqui. Quem são os responsáveis? A gente gosta de ver o culpado. Eu prefiro o conceito de responsável. Desses 10 anos do Brasil parado, 6 anos foi PT, 2 anos Temer, que o PT botou na linha de sucessão, e 2 anos Bolsonaro. Ora, pergunto eu no livro para depois responder. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, não mudou a rotação da terra, o céu mesmo. O chão de 930 não tinha notícia de petróleo. Nós não tínhamos a Vale do Rio Doce, que prospectou uma das maiores províncias minerais do mundo. Nós não tínhamos a Embrapa, que ensinou a produzir soja num negócio que parecia deserto, que era o Cerrado. Portanto, o chão, generoso e pródigo, é mais do que o mesmo. É muito melhor do que o mesmo, porque agora nós temos petróleo, temos minérios, temos água, temos, enfim, solos agricultáveis, como ninguém no mundo tem. A China depende de nós para comer. Para o brasileiro saber, a China, 1 bilhão e 300 milhões de anos, o maior fenômeno do desenvolvimento mundial contemporâneo, depende de nós para comer. Então, veja, o chão é o mesmo, o céu é o mesmo, e o povo, na época de 30, desse meio século, era um povo rural, analfabeto, sem oportunidade de nada, que não tinha nem direito de votar, porque era tudo controlado por coronelismo, de interiores e etc., e oligarquia. Porra, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A política, Rafinha. Porque nós estamos, o que você está me dizendo, dando um quadro de uma situação onde nós estamos mais aptos ao crescer. São números, e paramos de crescer. Então, o que está fracassando? A política. Ora, mas a política é a linguagem da democracia. E aqui que está a questão, né? A política está desmoralizada, porque virou esse par dinheiro de caretice, de malandragem, de picaretai, de mentira, de ladroeira, de lado a lado. E agora o Brasil deve ser a única nação do mundo em que o partido hegemônico de esquerda censura o debate e chama o povo para o passado. O papel da esquerda no mundo nem sempre foi hegemonizar o poder, mas foi sempre fazer a história avançar, criticar a realidade, formular alternativas, sinalizar para uma sociedade ideal, sem classes, etc. Muitos equívocos foram cometidos, mas só no Brasil, e não tem outro lugar no mundo, o assim dito esquerda, porque é tudo mentira, porra nenhuma de esquerda, é tudo picaretagem ideológica, chama o Brasil para um passado que é de um populismo rasteiro, despolitizado, sem projeto e corrupto. E aí está aí a confusão. Então vamos, qual é a solução? Tomar a política. Esse passado que você fala é uma vontade que essa esquerda aqui, o PT no caso, tem de lembrar de um momento há pouco tempo atrás, onde as coisas a princípio estavam melhores. Não, então vamos chamar. Aos olhos da população. Então vamos chamar de volta o PSDB, porque também houve esse voo de galinha. Porque o modelo é o mesmo, Rafinha. Agora, como é que faz, Ciro? Eu te vejo falando muito, falando e trazendo possibilidades de soluções. Como é que você faz para ser ouvido num momento onde o grito é muito alto? Não só da esquerda, como dessa direita conservadora extremamente radical. Me parece, será que o público está afim de ouvir? Será que o povo, o eleitor, ele quer ouvir? Ou ele quer imitar no Facebook? Ele quer espalhar fake news? A política está desmoralizada. É preciso ter essa humildade. Então a primeira grande questão é tentar demonstrar para a população que fora da política não tem como resolver o problema do feijão, o problema do salário, o problema do passagem de ônibus, o problema de ser atendido decentemente ou de forma irresponsável e grosseira no posto de saúde, de sair com a consulta e não ter um exame com especialidade. É a política que define tudo. Se a gente conseguir mostrar isso para o conjunto da população, a partir daí muda o método. Por isso que esses dois extremos, que não são extremos de nada, deixa eu te dizer aqui para a população nos acompanhar, é o mesmo modelo. E o modelo é assim, pode ser resumido num tripé macroeconômico. Você já deve ter ouvido falar dessa estrambótica expressão. O tripé macroeconômico. É um resumo. Passou aqui. O resumo é assim. Entrou por aqui e saiu por aqui. E da massa dos brasileiros. Mas a gente precisa saber que quem inventou isso foi o Fernando Henrique. Em 1999, depois que o Brasil quebrou três vezes, se arrebentou, foi bater na porta do FMI. O Lula manteve. O Lula não dizia que era contra o PSDB. Então foi lá e fez a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Qual era o tripé macroeconômico do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém precisa entender isso que é isso agora. Estou só dizendo para discutir. Não é para provocar ninguém, não é para lacrar, não é para nada. Porque o que nós precisamos é mudar esse modelo. Senão vai dar no mesmo resultado. Não interessa trocar Chico, Maria ou Manel por Reta, Pedro ou José, porque está aí o resultado. Então, qual é a política econômica do Lula? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém precisa saber o que é isso, mas é igual. Depois, qual é a política da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Então, agora vamos para a política do golpista, assim dito pelo PT, Michel Temer. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ah, então agora acabou tudo, vamos acabar com essa esculhambação. Bolsonaro, qual é a política econômica do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Está vendo, meu irmão? Aí vem, o Bolsonaro é igual ao Lula? Não, espera um pouquinho. Você tem outros critérios para disparar. Então, o Lula, por exemplo, tinha uma genuína, embora populista, paternalista, preocupação com os mais pobres. Então, ele faz o quê? Ele pega o modelo do Fernando Henrique e garante que 90% do dinheiro vá para os mesmos. Mas assim, espera aí, turma. Vamos tirar 10% aqui para os pobres? Eu tenho os números. Eles ficam enlouquecidos comigo, como se eu estivesse aqui atacando o Lula. Eu não estou atacando, estou fazendo uma reflexão. Então, o Brasil, trata-se disso, o dinheiro... 10%? E menos. Menos. Eu digo a você que o que o Brasil pagou de juros no governo do Lula paga um século de Bolsa Família. Um século de Bolsa Família. São números, eles enlouquecem. E Bolsa Família, o Bolsonaro vai agora aumentar. E você vai ver claramente os limites ideológicos de um projeto que não tem nada a ver com progressismo, nem com modelo de desenvolvimento. O Brasil parou de crescer. Mas por que que não parou de crescer e no Lula cresceu? É um filme velho também. De novo, todo mundo vai se lembrar do dia que perdeu o emprego, do dia que foi o nome para o SPC, para sair da lambança. Sair da lambança e dizer, espera aí um pouquinho. Discutam aí, não tem negócio de gente ser apaixonada por político. Você pode ter preferência, pode ter simpatia, mas um povo sabido, bota o pé atrás. E bota os caras para discutir o que interessa, não o que eles querem. Discutir assim, vamos lá, kit gay, o que é isso? Aí a lambança todinha, explora as coisas, a moral popular, para tirar a lógica de discutir emprego, salário, renda, ônibus caro, quebrado e atrasado, saúde que não funciona. O essencial... Distração, né? Vira distração. Completamente. Isso é tudo industrializado. Tudo isso é industrializado porque tem muita gente, quer dizer, pouca gente ganhando muito em cima dessa distração. Te dou um número. Neste momento, o Brasil tem cinco pessoas, os dedos de uma mão, que acumulam a fortuna que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Não tem nada parecido no mundo. O Bolsonaro é uma tragédia, está piorando tudo isso. Mas não foi ele que produziu isso. Compreende? Sim, e acho que existe uma leitura do brasileiro que determinados governos ajudam mais a classe, os mais ricos. Esse ajuda, o outro ajudou menos. Na verdade, todos os governos até hoje tiveram uma relação com a fortuna. Garantiram que esses caras, que em muitos momentos deram uma grana para uma campanha, quer dizer, essa relação com os bilionários, os milionários, ela existiu desde sempre. A prevalência do poder econômico no mundo capitalista é um problema grave. E a democracia do mundo inteiro está desafiada a achar uma fórmula em que o dinheiro não seja o argumento derradeiro de construção do poder político. O mundo inteiro está discutindo isso. Há uma agonia da democracia representativa antiga. Quando essas campanhas passam para a internet, quando elas passam a não ser tão caras, quando o povo passa a engajar com os planos e com os projetos, mais do que com as pessoas ou com os comerciais maravilhosos, eu acho que começa a se desconstruir um pouco isso. Óbvio, mas isso tem que chegar ao ponto da democracia do século XXI. Nós estamos conversando aqui, milhares de pessoas estão nos acompanhando. Percebe? E nada impede que milhões de pessoas amanhã, se quiserem, também possam ver, porque esse conteúdo está disponível por esse instrumento democrático, embora extremamente contraditório, que é a internet. Mas a gente não pode mais ter uma democracia representativa do século XIX, que é o Brasil. Veja, no mundo inteiro já manda direto para o povo discutir as coisas que importam. Se eu tenho um sistema de impostos em que eu cobro 15% de quem ganha R$2.050, e cobro 27,5% de quem ganha R$1 milhão por mês, isso está errado. Sim, sim. Mas como é que vai consertar? Em Brasília? Em Brasília? Fecha as portas, os gabinetes, vai lá, o camarada diz assim, mas espera aí um pouquinho, desse milhão aqui eu te passo R$100 mil aqui para o bairro da mesa e tal. Nós não podemos, sabe quando é que vai passar uma reforma que mude? Quando eu chegar à presidência da República e formular esse projeto que está escrito e mandar para o povo votar. Pode mudar, sabe, quando tirar. Tinha que trazer esse negócio de Brasília, tinha que trazer para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque vai protestar, o cara para protestar hoje precisa pagar R$800 de ida, R$800 de volta. Os caras já estão isolados no meio do nada decidindo as coisas. Fica muito simples. Hoje Brasília é uma comunidade que as pessoas não conhecem. Eu até defendo muito Brasília como comunidade, porque a gente só fala de Brasília com negativo, que é a Praça dos Três Poderes. Mas hoje já há em Brasília uma comunidade que é capaz de protestar já com centenas de milhares de pessoas. Fui injusto. Um abraço para o Gama, para a Santa Maria, onde eu fiz matérias maravilhosas e o povo lá é... Mesmo na Asa Norte... O povo tem um bode do plano piloto. É isso. O povo de fora ali... Mas é a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes é um mundo alienado mesmo. Os três poderes. Tem uma alienação gravíssima. Mas o que eu estou querendo dizer é que concretamente faz parte de como fazer as coisas acontecerem. Então, o mundo inteiro... E aqui por que a elite não quer? Por causa disso. Então, vamos lá. Eu vou propor uma mudança em que o rico vai pagar agora não mais 27%, o seu super salário, mas vai pagar 35%. Aí você diz, mas isso é uma mirabolância. Não, eu já fiz isso. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar. Eu comandei a economia do Brasil. Eu já fiz isso. Sabe quantos países do mundo, Rafinha, não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais distribuídos para a pessoa física dos barões? Só o Brasil e a Estônia. Eu já cobrei. E o... Nós vamos... Retoricamente, o povo deu as seis eleições a nós progressistas. Considerando o Fernando Henrique um cara moderno, arejado, social-democracia, o PSDB e tal. Era, de fato, uma proposta avançada e tal. Pois bem, dois Fernando Henrique, dois Lula e dois Dilma tiraram o imposto e fica com essa lambança. Sou de esquerda, vou até de direita. Lambança, lambança. Gira tudo na grana, né? Assim, então, acharam o caminho do crime perfeito. Censura o debate ideológico. Eu sou de esquerda. Então, agora, eu posso me aliar com o Renan Calheiros, posso me agarrar com o Sérgio Machado, posso botar o Michel Temer na linha de sucessão, posso entregar o Palocci, o Brasil. O Palocci devolveu 100 milhões de reais, não foi um acidente, era o braço direito do lulopetismo. Desculpa, nós vamos discutir isso. Sabe por quê? Porque 70% do povo brasileiro, nosso povo, amado povo brasileiro, votou exasperado nesta anta criminosa chamada Bolsonaro, foi por causa disso. Não é porque o povo virou fascista ou gado, como eles chamam, o povo votou, é porque o povo viu. A debacle econômica sem precedentes que o lulopetismo produziu e o escândalo, a corrupção levada ao eixo central do modelo de poder do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta que é do Ciro, do coração. No momento que... Você tem que fazer uma opção, Ciro, de vou falar do PT, vou falar, que não deve ter sido, em algum momento, uma opção das mais simples, ou foi para você? Continua muito doída. Não. Então, como é que é essa, dentro de ti, do tipo, olha, eu preciso dizer... É muito sofrido, e eu só passo, só dou esse passo porque eu considero que o Brasil está ameaçado hoje de ser uma ex-nação. Falo isso comovidamente, com a minha experiência, com a minha maturidade, com os meus erros, com os meus defeitos, e nenhum deles é no campo moral, e eu dediquei a minha vida. Ninguém precisa acreditar nisso, mas quem quiser pesquisar, dediquei a minha vida. São coisas assim, aos 36 anos de idade, ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, eu tinha direito a três pensões vitalícias que me dariam hoje mais de 80 mil reais. Nunca aceitei sequer requerer essas menções. Governador jovem, de classe média, não tem empresa, não tem um caso, morava numa casa alugada, fui eleito, não fui morar no palácio, porque eu queria me preservar, sabe, sem privilégio, continuando do meu ponto de vista de classe média, lembrando que meus pais passaram fome, para não trair aquela coisa, porque o poder acaba corrompendo mesmo. E eu me preservei. 40 anos de vida limpa, e eu ajudei o que eu pude. Eu ajudei o que eu pude. Olha, eu estou nessa estrada faz tempo. Estou na estrada faz tempo. Todo mundo aí se apreta. Eu sou o novo. Não, eu sou o mais experiente. Então, eu abro mão de ser o novo, embora a única coisa nova que tenha no Brasil seja este projeto aqui. Então, por exemplo, eu estou te falando, existe uma... Eu vou naquele ponto que é crítico para mim, ninguém nunca perguntou. Então, eu fui candidato a presidente do Brasil três vezes já. Vai ser a quarta. Espero que seja a última, e dessa vez eu vou ganhar a eleição para salvar o Brasil. Mas, preciso de vocês. Então, veja. Eu fui candidato em 98, portanto, eu não sou do PT. O Lula era candidato. E o Lula ficou contra o Plano Real, que eu ajudei a fazer. Eu fui candidato em 2002, fui candidato em 2002, e não fui ao segundo turno, ajudei o Lula no segundo turno. Depois, retirei a minha candidatura, o Lula estava ameaçado por crise de mensalão, não sei o que e tal. Aquilo tinha o escândalo, mas ali se escalou o golpe que acabou se consumando na Dilma, e eu estava ali, sete horas da manhã, agarrado na luta, mostrando ordente, brigando, arrumando inimigo para defender a democracia brasileira. Tirei a minha candidatura, eu podia explorar, não era? Ah, não. Retirei a candidatura, ajudei. Depois, em 2010, o Lula foi lá e tomou o meu partido de mim. Eu, candidato favorito nas pesquisas, se acertou com o PSB, tirou a minha legenda. O que eu fiz? Engoli e ajudei. Aí vem 2014, a Dilma já tinha começado a desastrar o país, eu fui lá e ajudei. Aí chega o golpe. Por que golpe? Porque a Dilma nunca cometeu crime de responsabilidade, ela foi uma presidência trágica. A pior da história, só sucedida agora pelo Bolsonaro, embora os números da economia são piores os da Dilma do que o do Bolsonaro. Ô vergonha! A economia brasileira caiu sete pontos em dois anos. Eles querem que o povo esqueça tudo isso. Eles querem que o Lula esquecer que o Lula impôs a Dilma para continuar mandando, sabe? Que era um intervalo para ele voltar, não tem proposta de nada e o modelo não se sustentava, porque dependia de um preço alto de commodities lá fora que perdeu se a Dilma não sabia o que fazer. Não conseguiu juntar um terço dos deputados para impedir um impeachment sem causa jurídica. Causa política estava sobrando, porque foi uma tragédia realmente. Sabe o que eu fiz? Estava lá agarrado. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. E se houve um golpe, como eles falam, quem praticou o golpe? O Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? O Renan Calheiros. Quem estava na sequência, líder do MDB, presidente do Senado? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula estava agarrado um aninho depois, mentindo para o povo que era candidato, estando inelegível pela lei da ficha limpa? Compreende? Aí, meu irmão, entornou. Daqui para a frente, eu digo, agora é cumplicidade. Mas como é que faz, Ciro, essa relação criada do PT com esse centrão, com essas figuras todas que você está dizendo aqui, elas mantiveram, talvez se a Dilma tivesse um pouco mais de habilidade política, ela poderia segurar essa onda. A chave não é essa, como é que você faz nesse momento, Ciro, que você sente que você precisa dessa turma, você se alia com eles de alguma forma, com esse centrão que está ali há muito tempo ou batemos neles também? Isso é uma mentira grosseira a qual o Fernando Henrique deu um rolo. Você tem que entender que eu sou um cara extremamente ignorante, eu faço de conta. Não, 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 mas você não tem nada de ignorante, você está fazendo as perguntas no ponto e a gente não tem essa explicação clara porque todos eles querem que esse assunto seja varrido para baixo do tapete. Se eu falar merda, Ciro, você fala Rafael, você acabou de falar merda, eu vou baixar a cabeça e falar você tem toda a questão. Combinado, mas eu compreendo porque você está interpretando o nosso povo. Então veja, existe hoje um cinismo que o PT está impondo aos jovens brasileiros, isso eu não vou aceitar, de que a gente tem que governar com os bandidos. Isso é mentira. À luz da história brasileira, isso é mentira. É recorrente essa prática? Mas veja, a chave não é essa. A chave é a rua. Só se aliou de forma, vamos dizer, podre, com esse lado podre da política quem perdeu a rua. Perdeu o apoio. Então a chave é a rua. E a chave da rua é a gestão da economia. Da mesma maneira, o Bolsonaro agora abriu as pernas porque começou a perder popularidade. Rejeição. Mas essa é uma história que vocês mais jovens estão testemunhando e eu conheço há muitos anos. Essa turma toda, eu conheço eles todos, boa parte são meus amigos, porque eles têm essas figuras públicas e tal, mas a gente convive, cumprimenta, senta juntos, janta, toma uma, fui colega de um, colega de outro, não sei, conheço todos, 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 todos mesmo, por bem e por mal, o que isso significa. Pois bem, estavam todos com o Collor. Na véspera do impeachment do Collor, perdeu a rua, quer dizer, degringolou a economia, perdeu a rua, o Collor então tenta se agarrar. quem faz a defesa do Collor numa sessão que eu estava sentado na galeria do Congresso com o jovem governador Ciro Gomes forçando a mão do impeachment? Roberto Jefferson, sabe quem é não? Esse que é agora o grande, o grande, o grande, o grande Ariete do bolsonarismo, o bossal e o Roberto é um cara muito inteligente, mas ele agora resolveu entrar na viagem lissérgica. Mas acredita mesmo ou é só para ter, só porque é para estar lá em casa? Picas! Só para ter, não está nas cabeças. Ele acredita no que entra no bolso dele e da filha dele ontem. E ele agora até saiu de um câncer, saiu da cadeia e está com essa lombra aí aparecendo em uma fotografia com as armas atravessadas falando em Bíblia e tal. É uma viagem lissérgica, mas eu estou falando no simbólico. Os outros todos estavam também. E foram para o impeachment do Collor. Nós passamos o impeachment do Collor com dois textos dos outros. Depois eles estavam sabe onde? Estavam todos na periferia do Itamar. E o Itamar não aceitou. Eu estava lá, ministro da Fazenda. O Itamar não aceitou. Aí foram para cima do Itamar, chantagearam o Itamar, CPI, lançaram a suspeita sobre, que é assim que faz. Então a imoralidade, a bandalheira, o banditismo, sempre levanta o discurso moral. Porque todo mundo, eles acham, tem um rabo grande preso, escondido. Então vamos agitar aqui porque a gente pega o rabo dele e ele volta para a máfia e se aquieta. O Itamar não era da máfia, como eu não sou. Resultado, o Argrives, braço direito do Itamar, presta atenção, juventude, o braço direito do Itamar foi acusado lá do negócio. O Itamar disse, ó, ele é inocente, mas eu vou afastá-lo. Quero preferência na CPI, que apure se ele é culpado ou não. Se ele for culpado, ele vai para a delegacia de polícia, mas eu sei que ele vai ser inocentado. Emparedou a CPI, a CPI apurou, o cara era inocente. Volta desagravado. Eu já tinha feito isso no Ceará como governador, para não ficar dependendo de bandido com medo de CPI. Para não negociar com eles. Que é o caso do Lula. Aí, essa gente se reconcilia, sabe onde eles estavam? Com o Fernando Henrique. Aí, o Lula ganha eleição, sabe com quem eles estavam? Com o Lula. O Roberto Jefferson, o Lula deu para ele os correios. Sabe como nasce o escândalo do Mensalão? Memória. Roberto Jefferson, pilhado, roubando, aquele cara do correio, recebendo um pacote de dinheiro. O Roberto Jefferson meteu na cabeça que aquilo era uma armação do Zé Disseu para destruir o PTB e não pagar conta. E o Roberto Jefferson, então, vomitou aquela coisa toda que deu no Mensalão. Valdemar Costa Neto tinha o DENIT. Está lá com o Bolsonaro. Mas vamos lá. Aí, depois do Bolsonaro... O mérito você tem que dar para esse pessoal, Ciro. Fazem amigos fáceis. Adoro. É uma coisa que eu tenho dificuldade para fazer amigos. Nesse sentido, eu admiro muito. Mas vamos falar sério, porque a gente precisa olhar para o futuro. Eu não estou condenando aqui porque eu conheço o Ramo. o Ramo é duro. Não é para conversa para poeta, nem para amador, nem para estagiário, que é outro grande problema você mandar para a presidenta. Esse povo está todo lá eleito, Rafinha. Ele não tomara esses mandatos. Ele está eleito lá por quem? Pelo nosso povo. Então, o buraco é bem mais embaixo. Então, eu preciso dizer o seguinte, ó meu irmão, preste atenção no teu voto, porque como é que é? O cara vai te procurar, sobe o morro, entra na favela, vai na palafita, entra no ônibus, faz um carro de som dizendo, meu irmão, você está ferrado, vote em mim que eu vou lhe ajudar, vou lhe trazer emprego, saúde, educação, pafézinho aqui, não sei o que. Você já não acredita muito, mas tem que acreditar em alguém e escolhe. Aí no dia seguinte, você esquece o cara, o cara vai lá e vota tudo contra. Portanto, a gente precisa ajudar o povo a entender, isso não é populismo, o salvador da pátria, sabe? A gente tem que falar sério com o povo. Eu compreendo, porque o dinheiro deforma, a mentira é uma coisa inerente à política. Um povo desesperado, que muito pouco já convence às vezes. é isso. Mas isto dito, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, politizar o povo, para que o povo dê valor ao seu voto. Saber que o feijão, que a carne que subiu, que a inflação que está aí, a carestia de volta, a classe média que está tomando 30% de reajuste de plano de saúde, tudo isso é a política. Tudo isso. A energia agora vai subir mais 20%. E ainda vai ter problema. A economia brasileira está indo por vinagre, como nunca aconteceu. Olha, conheço a vida. Pois bem, tudo isso é resolvido na política. Tudo isso. Olha que história. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. Por que a gente crescia 7% ao ano durante meio século e de repente agora a tragédia é a nossa história. Percebe? E a violência campeando. 58 mil homicídios. Isso é mais do que a guerra civil da Síria. Sem contar os homicídios aí do vírus também, que muitos deles foram homicídios. Quase meio milhão de pessoas mortas pela imprudência, pela falta de competência política. Homicídio. Político, homicídio. Homicídio. Homicídio de massa chama genocídio, um assassinato de milhares, centenas de milhares de pessoas. Essa é a primeira ponderação. A segunda é negociar com essas pessoas é o imperativo da democracia, mas negociar o que e como? Essa é a diferença. Negociar o que? A reforma do país. O que o Lula, o Fernando Henrique, o Collor negociaram com eles? Medo de CPI e eternização no poder. Essa é a grande questão. Então você tem que negociar a reforma do país, um novo modelo para o sistema de impostos, um novo modelo para a educação, um novo modelo para a saúde pública, dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar as coisas, para não andar mentindo para as pessoas, que é o que, volta a dizer, esse livro propõe concretamente. Só que quando eu digo que vou cobrar imposto sobre as grandes heranças muito mais altos, os barões ficam contra mim, mas não vão dizer, ah, vou votar contra esse cara porque ele vai aumentar imposto contra mim. Olha, se ele disser isso, ele me elege. Ele não vai dizer isso. Atenção, ele vai dizer, o cara é bocão, o cara é temperamental, até muito inteligente, muito preparado, sério ele é, mas o cara é temperamental, é o que a gente ouve falar nessas coisas, como se eu estivesse convidando as pessoas para casar comigo. A Gisele está aqui e até me aguenta bem. E eu não sou temperamental coisa nenhuma, eu nunca extrapolei da minha autoridade em vários cargos que eu ocupei. Vamos nesse tema que eu acho incrível, que a gente fez com o Ilíde Barbados, que a gente fez, né, Matheus, com o Círio para a distância, e em um certo momento, eu me lembro que você falou um palavrão e falou tipo, eu tenho que segurar a minha onda aqui. Então você está tentando, de alguma forma, rever isso, Círio? Eu não sei nem se tem sentido nisso. Não tem. Porque também tem um sujeito, não sei se você já ouviu falar, chamado Bolsonaro, que fala as maiores atrocidades e é considerado, não, esse cara fala mesmo o que pensa. Será que, de repente, essa tua vontade de rever, essas coisas não podem te prender um pouco? O que é que tu quer, Gisele? Entra mesmo. Solta a caneta. Não, esse microfone, aí vou dar um mérito para o Matheus. Isso aqui, esse pedestal, é feito para o que bate na mesa, não vai no microfone. Mas é costume, eu também fico com um negocinho aqui na mão. Deixa isso no ar, viu? Vamos lá ver quem é que manda lá em casa. Então veja, sim e não te respondendo a pergunta, eu, infelizmente... Como o Ciro engoliu da mulher, falou, não, não, é isso mesmo. Dá a caneta, o que precisa mais aqui? Estou feio com essa camisa? Já troca o outro? Eu, infelizmente, sob certo aspecto, sou um sexagenário, completei 63 anos de idade. E as coisas vão adquirindo perspectiva. Isso é um elemento. O outro elemento é que eu percebi o seguinte, é que como eu venho da pequena classe média, do interior do Ceará, educado quase todos os anos, menos três da minha vida escolar, todo na escola pública, ao lado das pessoas. Então eu sempre procurei ser uma pessoa do povo que vai à política e não faz da política meio de vida. Concretamente, eu tinha 36 anos de idade, o auge do meu êxito, disse o quê? Dizia, opa, estou tomando gosto? Paro. Fui-me embora para os Estados Unidos, saí do partido, larguei a política, fui escrever livros, fui estudar, fui fazer palestras e tal. Anos. Para onde você foi exatamente? Fui para Harvard. Fui recebido como visiting scholar em Harvard. De lá saiu um livro, que foi o primeiro livro denunciando o neoliberalismo como modelo de economia política, não como palavrão, escrito com um extraordinário brasileiro que é professor mais jovem titular de Harvard, da Lois Kuhl, que foi professor do Barack Obama e que é meu parceiro nessas reflexões todas, faz o prefácio desse meu livro, que se chama Roberto Mangabeira Unger. Fui larguer a política. Como nunca aceitei receber pensão, nunca fui morar em palácio, então eu acabo sendo isso. Mas depois eu percebi, ora, todo mundo no Ceará, que gosta ou que não gosta de mim, me conhece. E meio que eu falo como cearense. Se você olhar o Falcão conversando, o artista, se você olhar o Raimundo Fagner, ou olhar o Belchior falando, conversando, sabe, é mais ou menos assim que a gente fala. Vai falando e solta um palavrão venial, não é uma coisa... Mas assim, aí em São Paulo, numa certa elite, eita, o que é isso? Sabe? Aí eu percebi, não, eu não tenho razão. Eu não posso ser um, sabe, um nativista, porque vou conservar o meu sotaque, vou conservar o meu jeito, e não entender que a linguagem não pertence a quem emite a linguagem, você é um comunicador, a linguagem pertence a quem recebe. Tenho minhas dúvidas sobre isso, Ciro, de verdade. Não, mas se você quer ser entendido... Entendo, entendo o que você está falando, mas você é você, você tem a sua maneira de se comunicar. Isso era o arremate do raciocínio. Agora, ninguém me espere por qualquer tipo de golpe de marketing que eu vá virar um cirinho paz e amor, sabe? Ninguém espere isso, eu me sentiria um hipócrita, sabe, um sepulcro caiado, como a Bíblia diz, se eu de repente começasse a aparecer, eu sei, eu arranho bem o inglês, eu arranho um francês irrazoável, e tal, eu posso ser um pedante aqui, e podemos conversar com palavras que só nós dois vamos entender, mas ninguém... Estou noutra, só estou noutra, eu quero que o povo me entenda, mas não custa nada eu tomar cuidado com as cascas de banana, eu sempre fui assim, sabe, pião na unha, então eu passo assim na rua, e o cara diz assim, Bolsonaro, eu digo, vai dar, né? Percebe? No passado. Agora eu dizia assim, não passou de passar vergonha ainda não, irmão? É a mesma coisa, mas é diferente, né? Então, antes era, vai tomar onde as patas tomam, e tal. Mas não é muito louco que o mesmo cara que faz essa crítica para você celebra o outro sujeito? Não é isso. Porque é só para encontrar um furo e ter alguma coisa. Claro, mas veja, o Bolsonaro se elegeu sobre duas pernas, segurança pública e moralidade. Bolsonaro é um bandido, Bolsonaro é chefe de quadrilha, me processa, Bolsonaro, para ver se eu não provo que tu e os teus filhos roubavam dinheiro do teu gabinete na gasolina, roubavam dinheiro do auxílio moradia, roubavam dinheiro dos funcionários fantasmas, chama Natália, a filha do Queiroz, que tem dez mortes nas costas. O teu auxílio moradia passou muito batido. Pai, eu lembro até hoje que aí foram entrevistar e ele falou, com o que você gasta essa verba? Porque você pode tirar uma verba em dinheiro, né? Ah, eu gasto com comer tua mãe, comer gente. Comer gente. É isso. Mas aí de novo, a elite brasileira, eu lembro disso, comprometida com o rentismo, com a plataforma do Guedes, que é fazer o Estado virar um mecanismo de transferência de renda de quem trabalha, de quem produz, esfolar a população, os produtores, os comerciantes, os industriais que estão quebrando e tal, para gerar excedente para o rentismo, para a especulação financeira. Então, blindaram todos. Se eu falo uma bobagem, uma piada de mau gosto há 30 anos atrás, até hoje vão lembrar. Mas o Bolsonaro e o Lula, o Lula também, o Lula fala disparates, assim, os mais aberrantes nessas agendas identitárias que eles são monopolistas da defesa. Tudo papo furado. O que o Lula pensa das mulheres, eu conheço. Mas quem duvidar, veja na internet, para não ficar aqui baixando o nível. O que o Lula pensa da comunidade LGBTQIA, está lá numa gravação dele em Pelotas. Pelotas é um polo exportador, né? Mas foi uma piada de mau gosto. Só foi uma piada de mau gosto, sem nenhuma dúvida. Mas se eu faço... Bom. E quem cai em cima de mim é esse petismo fanático. Então o Lula vai para o Reinaldo Azevedo... Não quero passar pano para a piada de mau gosto. Mas eu, como comediante, já fiz tantas. Eu tenho que apontar. Eu, inclusive, acho que nós tínhamos que acabar com essa história de impor aos comediantes o politicamente correto. Embora a transmissão de cultura seja uma coisa que eu compreendo também. Mas vamos voltar aqui. O Lula vai no Reinaldo Azevedo ontem, desses dias, agora, ontem, do seu ponto de vista do tempo histórico, já nessa conjuntura. Ele diz assim, qual é o problema da gente abrir o capital da caixa econômica? Opa! O que é abrir o capital? É vender a caixa econômica para a iniciativa privada. Isso é de esquerda, meu irmão. O que é isso? E a PTzada, opa, some com o assunto e tal. Se o Bolsonaro propuser a abertura do capital da caixa, o PT entra na justiça contra. Olha aqui outra. O Haddad, na campanha, eu, presidente, candidato a presidente, 18, foi lá no TSE, escandalosamente, não via razão nenhuma para isso, o povo não presta atenção nesse assunto, mas era só para se render ao baronato, foi lá no TSE, trocou o programa para garantir a autonomia do Banco Central, que significa privatizar o Banco Central, entregar o Banco Central a três bancos privados, que monopolizam quase 80%, junto com os outros dois bancos, 80% das transações financeiras no Brasil, impondo a quem produz, a quem trabalha, o maior juro do mundo há 35 anos. Há 35 anos. Quebrando todo mundo e explodindo a dívida pública que está indo para 100% do PIB, que é uma tragédia grave, sem precedentes, diante da qual o PT não tem opinião. Então veja, foi lá e trocou. Agora o Bolsonaro propôs, eles entraram na justiça contra. É tudo de ocasião, não é? Agora deixa eu te fazer uma questão, Ciro. Você é um homem de esquerda. Você é um homem de esquerda. A minha formação é de centro-esquerda. E o projeto que eu advogo acredita humildemente que o Brasil não cabe na esquerda. O Brasil, na sua complexidade, não cabe na esquerda. Portanto, nós precisamos, nesse momento, a Marina Silva me falou ontem, uma longa conversa que nós tivemos, uma expressão muito feliz. Nós precisamos estabelecer uma superfície para que todo o Brasil democrático, essa é a primeira grande questão, porque o Bolsonaro está com um delírio de golpe, insuflando grupos na polícia direita. Não é um delírio, já foi avisado há bastante tempo. Mas é um delírio porque ele não vai conseguir. Delírio é por isso. Mas ele está pensando nisso. Então, nós queremos os democratas todos e precisamos que o mundo produtivo brasileiro, que tem uma tendência conservadora e que acaba se apressando, indo para esses grupos de ultradireita, mas eles precisam entender que o agronegócio que carrega o Brasil nas costas, do ponto de vista das contas do Brasil com o estrangeiro, vai tomar uma trauletada mortal. Já começou essa trauletada se persistir essa imagem estúpida de que o negócio brasileiro feito da agricultura e a pecuária são depredando a Amazônia, matando comunidades tradicionais indígenas, depredando o meio ambiente, enfim, com agrotóxicos banidos da comunidade internacional. Só para ter clareza, a China acabou de credenciar 21 frigoríficos nos Estados Unidos. No auge do conflito, eles estão descomprimindo o conflito, tentando fazer uma aliança com o mundo rural norte-americano. Sabe quem vai tomar nas costas? O maior fornecedor de proteína animal do mundo para a China, que é o Brasil. Nesses dois anos de esculhambação do Bolsonaro, de descuido, de contemporização do parlamento brasileiro, da sua irresponsabilidade em deixar o Bolsonaro ir fazendo o que está fazendo, a Argentina já virou o principal parceiro da China na América do Sul. E logo mais, a China vai amadurecer o que ela já está fazendo em Angola, em outros lugares, ensinando os africanos a produzir soja, milho. vão deixar o Brasil falando só. Então, esse mundo precisa ser acordado, separar quem é depredador para criminalizar, mas a maioria não é. Tem que vir para cá, tem que trazer. Por isso que é o centro, o comerciante, o industrial brasileiro. Rafinha, o Brasil, nesse ano 80, mais de um terço da nossa riqueza vinha da indústria, que é um sintoma de progresso. Hoje caiu de 10%. O Bolsonaro está ferrando tudo, mas quem fez isso. Vamos pegar no prático para o povo. Por que o Brasil está no último lugar da fila da vacinação? Porque nós sabemos fazer vacina há mais de 120 anos e agora ficamos sem saber fazer mais. Não temos como, temos que importar. Vamos fazer justiça. Nós estamos em 42º lugar e nós estamos à frente do Zaire. Então, é importante deixar claro. É muito importante. Conseguimos estar na frente do... Nós não estamos em último lugar. Uma injustiça, inclusive mais uma das injustiças de Ciro Gomes. Pois é. Então, pedido de desculpa por essa grave injustiça, mas o fato que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós entramos na pandemia e o Bolsonaro é um genocida, é um assassino em massa, eu não tenho a menor dúvida, mas façamos justiça. O Brasil entrou na pandemia sem ter respiradores. O Brasil entrou na pandemia precisando importar da China máscara, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde. Por quê? Porque destruíram, nessa lambança esquerdista de goela, destruíram a indústria brasileira. Isso não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando tudo isso, portanto, é um bandido. mas se a gente não refletir que esse modelo nacional consumista que vem do PSDB com o PT igualzinho, embora haja ali, volta a dizer, uma certa preocupação do Lula de cima para baixo, de jogar uma migalha um pouco maior. Mas o típico disso é o FIES. Sabe o que é o FIES? O FIES é o fundo de empréstimo para estudantes pobres que não podem pagar a universidade particular. Olha o esquerdismo da APT. Francamente, vou cometer outra injustiça. Sabe o que está acontecendo hoje, Rafinha? Seis milhões de garotos brasileiros, de jovens, iniciando a vida pública, a vida pessoal, profissional, estão com o nome sujo no SPC. Já nasce com dívida. Por quê? Porque o Lula pegou uma montanha de dinheiro público, passou para o empresariado privado, que gerou os maiores conglomerados de educação privada do mundo durante o governo do PT, surgiu no Brasil, não foi nos Estados Unidos nem na Alemanha. Os maiores conglomerados privados de educação do mundo surgiram no Brasil com o Lula. Pois bem, os empresários receberam essa montanha de dinheiro do povo para o seu bolso e no caminho ficou um estudante brasileiro endividado. Isso é ser de esquerda? Isso é uma tramonha patrimonialista absolutamente direita, de direita. Como é que, Ciro, nesse momento... Ou não é verdade que tem 6 milhões de garotos e pessoas que tomaram o dinheiro do FIES que estão com nome sujo no SPC? Não vem com barulho. Não vale se foi para Paris, não. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes, que me obrigaram a votar em bandido. Eu não sou obrigado, eu sou um cidadão que escolhe o meu candidato pelo melhor proposta que ele representa. Você não tem como entrar em Paris agora com a pandemia. Nem adianta, Ciro. Encanto nenhum. Nem na Argentina. Nem na Argentina. mas também uma série de jovens estudantes tiveram a possibilidade de fazer uma universidade de alguma forma que não teriam. Perfeitamente. Viva. Na Colômbia, 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Eu peguei porque é o melhor exemplo. Muito mais pobre do que o Brasil. Estão na universidade. No Brasil, 18 de cada 100. Eu vejo, Ciro, você consegue, nesse momento, ver duas frentes que você precisa combater? Que é a direita e essa esquerda que você tanto já citou aqui. Mas não torna o teu trabalho ainda mais desgastante? Nossa, como é difícil. Nossa, como é difícil. Mas necessário. E você sente que tem um lugar onde eu preciso bater mais forte aqui? Não. O que eu preciso é trocar o método. Então, em vez de barulho, zoada, eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte, o Brasil cresceu durante meio século 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. E agora cresce zero. Dez anos sem crescer nada. Seis foi PT, dois foi Michel Temer que o PT botou lá e dois Bolsonaro. É isso que nós temos como resposta? Essa é uma tragédia. Eu estou propondo que a gente denuncie a tragédia e proponha o futuro. Uma resposta, uma produção. Então, basicamente, eu não estou atacando os dois, eu estou atacando uma coisa. É a falta de projeto. Eu tenho ideia do que você deixar muito claro os seus projetos e todas as ideias. O que você acha que seria desse país no caso de um segundo mandato do Bolsonaro e o que seria desse país no caso de uma eleição do Lula? O Brasil está na iminência, e isso já é meu otimismo, de ser uma ex-nação. Porque uma nação não é um ajuntamento de pessoas no mesmo território que tem em comunhão uma língua. Isso não é uma nação. Uma nação é um conjunto de pessoas num território e essas pessoas têm uma celebração entre si de um objetivo comum em que cada um dá a sua contribuição na proporção do que pode dar e recebe um prêmio pelo seu esforço. Isso é que faz uma nação se reconhecer como tal. O que está acontecendo no Brasil hoje? Uma parte da nossa elite empresarial é cínica, descreda a política, cansou de financiar político bandido, cansou de pagar imposto, de pagar propina para agentes públicos e foi induzido a acreditar na mitologia neoliberal, na destruição do Estado, na demissão do Estado do domínio econômico e tal. E de repente começou a enfrentar uma competição que não é isto. É um produto que vem do estrangeiro financiado de forma zero de juros e ele paga 40% de juros se for um excelente primeira linha. É um produto que vem com a sofisticação tecnológica que ele não sabe nem do que se trata e é um produto que vem em uma escala tão grande que o preço final é mais barato do que custa produzir a mesma coisa. E aí ele está tomando na testa. Nós fechamos 25 mil indústrias nos últimos três anos, quatro anos no Brasil. Nós fechamos 340 mil pontos de comércio antes da pandemia no Brasil. Isso é um genocídio. E a Federação das Indústrias de São Paulo, palmas para qualquer governo. Palmas para qualquer governo. A Confederação Nacional da indústria que está sendo destruída a indústria brasileira tem estudo coreano. O Brasil, Rafinha, em 1980, esse ano crítico, quando o modelo velho morreu, o Brasil dava oito Chinas sob o ponto de vista de riqueza industrial. Oito Chinas. E a China mandava gente para o Brasil para ver como é. Como é que um país periférico tem uma indústria automobilística já capaz de produzir 600 mil veículos? Como é que tem uma eletroeletrônica começando, incipiente que seja? Está com uma lei de informática. Não estou defendendo que isso é praticável hoje, não. Mas é assim, a Coreia de si aqui para ver como é que é esse negócio. Crescimento industrial fora do mundo rico, só o Brasil tem e tal. A China hoje é 20 vezes o Brasil, caralho. 20 vezes. Mérito dela é incompetência. Mas é muito mérito dela e muita incompetência da classe dirigente brasileira. Estou te dizendo, enquanto a indústria brasileira foi devastada, a CNI bateu palma para todos os governos e para todas essas políticas econômicas ruinosas que destruíram com ela. Por que me pus a pensar? O meu livro responde. Por quê? Por que isso acontece? Ora, porque nós desenvolvemos uma doença, uma patologia que vem com o plano real, que eu ajudei a fazer e que o Fernando Henrique corrompeu. Não corrompeu sob o ponto de vista de ladruagem, corrompeu sob o ponto de vista de manipular a popularidade para explorar esse consumo fácil que vem ciclicamente e se reeleger e quebrar o país. Mesma coisa do Lula, igualzinho. O Lula foi um pouquinho mais longo, estimula o consumo, estimula o crédito e aí a população vai ao consumo, acha que agora o céu é perto, fica mais barato viajar para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é mil vezes melhor do que Miami e de repente muda os preços internacionais dos produtos tradicionais brasileiros, o país quebra com a mesma turma de uma... mesma turma, mesma turma, o Fernando Henrique, mesma coisa, filme igualzinho. Então veja, por que eles fazem isso? Por que eles parecem estar defendendo uma coisa que eles é hostil ao seu próprio interesse pela essa deformação do juro? Então o presidente da CNI é falido, a empresa, mas ele provavelmente tem uma montanha de dinheiro na renda fixa, no juro alto. O presidente da Fiesp é um ex-industrial quebrado e tem o dele na renda fixa ou no dólar lá fora. Essa é a questão. Agora a Fiesp parece que está acordando. Eu espero que aconteça, porque nós precisamos de uma interlocução com a indústria enquanto ainda podemos salvá-la. É tudo dinheiro. Tudo dinheiro. No fundo é tudo dinheiro. De um tempo para cá é só dinheiro. Perderam completamente a noção de nação, essa parte da elite. E embaixo, meu irmão, é mais grave ainda. Você imagina o que é na cabeça da garotada da periferia de Fortaleza, da periferia do Recife, da periferia de Porto Alegre. Que é melhor que Miami, inclusive. Fortaleza, sem nenhuma dúvida. Isso não há dúvida. Por qualquer argumento que você queira considerar. Mas em compensação a tua comparação é terrível. Miami é um horror. Pelo menos jogam em Nova York. Sim, mas os ricos daqui tudo querem ter uma casa em Miami. Fortaleza é melhor que Nova York também? Mais ou menos. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Aí só alguns aspectos, sim, mas outros aspectos ainda não. Osasco é melhor que Miami. Qualquer um é melhor que Miami. me pegou. Mas eu faço isso para cutucar aqui. Então veja, nessa questão do rentismo, você só tem uma solução. você tem que trazer a taxa de juros no Brasil há 35 anos maior do que a rentabilidade dos negócios. Eita, acaba falando grega agora. Não, não, não. É bem simples para a gente entender. Se o governo estimula que o juro da economia seja mais alto do que o lucro da agricultura, da indústria, do serviço, do comércio, se eu tenho dinheiro eu não vou botar num negócio que me dá trabalho e me dá risco e ganhar um lucro menor do que eu teria se eu aplicasse no banco. Sim, sim. Porém, se eu não tenho dinheiro que é a realidade maior do Brasil, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco, botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Sim. É isso. Então tem que trazer a taxa de juros para um lugar menor. É a única forma de consertar esse negócio. E isso não se faz para o decreto. Se faz através de um saneamento das contas do governo que estão no maior descalabro da história. Mas tem conserto. Tem conserto. Mas vai doer. por isso que eu me incomodo como é que aquele partido dito de esquerda censura o debate. No mundo inteiro a esquerda está lá. Está errado isso. Vamos fazer aquilo. Se fosse eu, faria isso. Aqui não. Aqui não pode. E sabe por quê? Porque não são de esquerda. Eu vou te dizer como é que conserta a conta pública. A conta pública é o seguinte. 320 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Tu, meu irmão, paga imposto. 40% quando liga no pré-pago tu não sabe mas 40% do que tu pagou é imposto. Você chega na cesta básica queijo suíço salmão os lobbies vão conseguindo corrupção, ladroeira não paga imposto. Salmão na cesta básica se esconde por trás do feijão que explodiu o preço da carne que estourou de preço e mete lá pelo lobby. A localiza uma empresa de locação de veículo não paga imposto. E o cara é um privatista agressivo tem que acabar com esse estado corrupto e não sei o que e tal. O cara foi conseguindo. Se você aluga um carro lá no Macapá da localiza a placa é de Belo Horizonte. Presta atenção quando você tiver um carro da localiza a placa é de Belo Horizonte. Por quê? Será que esse carro foi em Belo Horizonte em placar? É não. É porque lá as minas com as finanças liquidadas não cobram IPVA. Então o cara saiu no lobby no suborno no toco ou no favor sei lá o que e aí conseguiu. O dinheirinho para a campanha. 320 bilhões por ano. Se eu cortar 20% disso eu tenho 70 bilhões. Opa! Eu fico só pensando, Ciro, como é que você... Quer mais? Eu acho aqui um trilhão já já para tu ver. Agora só que o que eu tenho que fazer o que vai ser prejudicado está sabendo. Então é isso que eu estou te falando. E quem vai ser beneficiado não sabe. Então é isso que eu te digo. Como é que você faz para lutar contra esse sistema que é um sistema extremamente corrupto, um sistema que só fode a população, ou seja, cai nas nossas costas, as multinacionais, as grandes empresas, todas elas têm todas as suas garantias, uma relação com o poder de prostituição, um negócio terrível. Como é que você faz para quebrar isso? Ciclicamente há uma exaustão desses ciclos. Então a ditadura parecia imbatível. E eu estava lá desde o movimento estudantil, militando, tínhamos diversas correntes, tínhamos comunistas, eu nunca fui comunista, mas enfim, flertava ali com a esquerda católica, o partidão, enfim, sempre fui democrata e tal, social-democrata, socialismo democrático, mas estávamos todos juntos ali e conseguimos, derrotamos a ditadura. A nossa geração acredita no milagre da política e tem 63 anos, porque nós produzimos o milagre. Um milagre importante. Na época, uma entrevista como essa dava cadeia para mim e uma tortura para você. Por diversos motivos, Ciro. Ditadura. Por diversos motivos. E eu... Então veja. Mulheres encontram um agora. Só isso, um estudante se reunir e dava cadeia. Então nós ganhamos essa parada. O grande problema é que a democracia não entendeu que a nossa tarefa era dupla. Não era só derrotar a ditadura, que também se precipitou o fim dela pelo colapso do modelo econômico, que vem lá da década de 30, 40, 50, explode. O Brasil cresce 15% ao ano em momentos ali da década de 70. O problema não era só derrotar a ditadura, era construir um novo modelo econômico, um novo modelo de desenvolvimento. E a democracia não conseguiu fazer isso. Anunciou uma constituição generosa que nossa geração comemora até hoje porque ela refunda a democracia, as liberdades, etc, etc. Mas ela virou um grande estelionato, uma grande mentira para o nosso povo. Ela anunciou um salário mínimo capaz de pagar todas as despesas do viver básico, decente, até no lazer, está lá quase hoje como um insulto. Tem que pagar educação, saúde, comida, aluguel, e lazer da população. É uma mentira. Anuncia um sistema de saúde generoso, embora seja extraordinariamente importante, mas o Brasil gasta um quinto do que a Inglaterra gasta por saúde e os preços da saúde são iguais globalmente. Por quê? Porque o Brasil importa tudo do estrangeiro. Então você tem uma saúde que ainda que seja precária, ainda é um milagre. Mas o anúncio é outro. O anúncio é um sistema de saúde, enfim, de acesso universal, incondicional. Anuncia o dever do Estado de promover uma educação emancipadora, meu irmão dá vontade de chorar. Vendo a economia do conhecimento, as tecnologias, a garotada aprendendo coisas que são... E a meninada do Brasil, um beabá, cedilho, olha só. É cruel. Eu fico indignado, fico exasperado, eu subo parede, às vezes, me dê esse negócio na minha mão um diazinho para ver se eu não mudo esse negócio. E é viagem, não, vai ver o que está acontecendo no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. Nós temos 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Não é grana, sabe? É competência, é compromisso, é sair dessa coisa de demagogia, de rasteira, sabe? O que o povo quer? Uma migalha, um Bolsa Família. O Bolsonaro vai aumentar o Bolsa Família. E aí, PT, faz o quê? Agora nós vamos entender que o Bolsonaro foi para a esquerda? Só colher a mão que o dedo é pouco, francamente. Ele teve uma oportunidade única de se render a um sistema que ajudou muito ao PT na pressão da pandemia, ou seja, algo que ele falou que eu nunca faria e agora eu serei obrigado a fazer. Para ele, foi maravilhoso. E ele viu o efeito, mas nós, que não temos compromisso com esse tempo passado, porque se virou essa polarização, virou uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado. E nós podemos aceitar isso, nós temos que propor um debate de futuro. Me parece que a mudança, e o que você está dizendo para mim, Ciro, é que a mudança é a consciência política da população. Só no momento que a população acorda é que a gente consegue rever esses conceitos. O que eu te pergunto é, será que a população também não está muito habituada a esse dinheiro do Bolsa Fabiano? Sim, sim. E não estou falando nem que é por uma questão de eu me permito comprar. É porque 50 reais fazem diferença no final do mês. Para o que eu divido ou morte. Meu filho está com a barriga roendo de fome. Porra, quem me der 150 reais para o meu filho não passar fome, eu beijo a mão. Então, será que esse ciclo não é... Sim e não. Então, o que eu estava te explicando. Historicamente, nós temos essa grande traição de uma energia mudancista que vem no povo. O povo vai sentindo e aí tem a disruptura da ditadura, que parecia muito difícil, conseguimos. Reconstitucionalizamos o país e a democracia vem falhando. Mas deu oportunidade ao Fernando Henrique, que na data era um príncipe, sabe, absolutamente inatacável. Era o cara que, por exemplo, teve influência na minha formação intelectual, Florestan Fernandes, a ideia de um... Sabe? Enfim, fracassou. Deu passagem a uma outra ruptura. Isso foi há 8 anos. Olha como os ciclos são breves. Veio o Lula. Porra, o Lula é uma revolução. O povo nos deu uma oportunidade de ouro. Um camarada com zero proposta na cabeça, mas que tinha um símbolo que era o retirante do Nordeste, pobre, que passou dificuldades que, de repente, tem a oportunidade de ir à presidência da República. Caramba! E o nosso povo não é o elemento que está falhando, não. Aí o Lula vai e tenta. Eu estava lá no primeiro mandato. Aquela escalada do mensalão, não sei o quê, era para derrubar o Lula. E não faltaram petistas propondo que o Lula... Ele esqueceu tudo isso. Mas era 7 horas da manhã todo dia, eu lá, formulando. Boa parte dos petistas diziam, não, o Lula vai anunciar que não é mais candidato à reeleição, em troca disso o PSDB recua e não sei o quê e tal. E eu alto lá, isso aqui é um projeto de país, nós não podemos abrir mão e não sei o quê e tal. E o Zé disse, faz logo aliança com o MDB. Na hora que a gente se acertar com o PMDB, dá aí um pedaço de coisa. Ou seja, se acerta com os bandidos para os bandidos não denunciarem a nossa bandidagem e tal. E ele acabou se rendendo. Foi o povo que falhou? Não, se rendeu. Aí se acerta com o Michel Temer, meu cacete. Espera aí um pouquinho. Nomei o Geddel e quer que a gente engula? O Geddel Vieira Lima, vocês não são obrigados a saber, o Geddel Vieira Lima é aquele daquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento. 51 milhões de reais filmados, fotografados, mala, monte aquele, lembra? Vai no Google, meu irmão. Vai no Google. Pô, e bem, de onde é que veio esse dinheiro? O Lula nomeou esse cara ministro da Integração Nacional, o lugar que eu tinha ocupado. A Dilma nomeou esse cara vice-presidente da Caixa Econômica Federal, só numa propina no Porto Maravilha do Rio, esse cara roubou 20 milhões de reais. Isso é um acidente? O Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara, que fez o impeachment da Dilma. O Renan Calheiros tinha o Sérgio Machado na Transpeta, esses caras, o Palocci, é fundador do PT, é braço direito desse modelo. Meu irmão, não tem barulho. Não tem barulho. Me dá uma satisfação disso, pelo menos? Me dá uma satisfação? O que foi o Palocci? O Lula não sabia? Espera aí, essa lá atrás, no Mensalão, tinha mais no Palocci. O Palocci tem uma delação premiada. Naquele momento que você estava ali, Ciro, batendo na porta sete horas da manhã para conversar. Não, era pedido dele para ajudar a esconjurar o golpe. Para resolver essa questão. Olha, está quase na hora de eu contar os detalhes disso. Quase na hora de eu contar os detalhes disso. Não vai contar domingo no Flow, só isso. Não, não há menor chance. Vai ser na campanha. Tá bom, perfeito. Tem todo mundo, você sabe que para a tua campanha tem bala na agulha ainda, muita coisa. Eu vou debater o Brasil com um sentido profundo de reconciliação do país. E eles vão tentar impedir que a reflexão, que o debate, que a discussão de problemas. se a gente não conhecer o problema, Rafinha, não tem solução. Como é que você faz para quebrar esse estigma criado por essa parte da esquerda de que o Ciro é um traidor do movimento? Como é que você faz para quebrar isso, Ciro? Veja, eu sou o que eu sou. Porque você sabe, assim, não estou interrompendo isso aqui. Por tudo isso que eu fiz, nem respeito eu mereço. E cada molecagem dessa será respondida direto ao senhor Luiz Inácio, a quem eu conheço há 40 anos. e ele também me conhece. Eu já disse isso para ele. Na última vez que eu fiz uma conversão, cada molecagem que a sua turma faz, porque o Lula tem esse estilo. Ele é o bonzinho e por baixo do pano ele financia a coisa mais sórdida. Olha o que ele está fazendo com o PSOL. Olha o que ele está fazendo com o PC do B. Olha o que ele está tentando fazer com o PSB. Tudo que ele bota a mão é para destruir em nome de uma liderança solitária que nem no PT tem sombra. 30 anos e o PT não conseguiu gerar um segundo líder. tudo isso vai ser discutido. Mas não é isso que a gente precisa discutir. A questão é a seguinte, o que é que o Lula pretende fazer para resolver esta encalacrada trágica em que o Brasil está que ele não tendo tido a oportunidade por quatro eleições deixou de fazer? Ou uma pergunta simples, existiria o bolsonarismo genocida, boçal e corrupto se não fosse a brutal e inexplicável contradição do Lula em relação ao desastre econômico e a corrupção como elemento central do seu modelo de poder? É uma pergunta simples. Simples. Nós vamos derrotar o Bolsonaro para botar o que no lugar? As causas que trouxeram o Bolsonaro para o poder? Agora, sim. Como é que eu faço? Ideia, eu estou tentando, é um livro. Eu quero que o PT conteste essas ideias. Apareça uma para eu discutir, não tem uma ideia. Então, exemplo, tudo que eu falo, eu trago coerência. Se eu denunciar a corrupção, eu não posso ter uma mancha na minha vida. Concorda? Claro, claro. Se eu denuncio as desmazelas econômicas, eu não posso ter. Então, vá ver o que está acontecendo com o produto industrial do Ceará. Enquanto o Brasil destrói, nós estamos explodindo o produto industrial. Explodindo não é a expressão. Fazendo crescer. Eu transformei o Ceará no principal polo calçadista exportador do Brasil, sem ser sede da matéria-prima e sem ser sede do mercado consumidor. Por causa do modelo político, modelo econômico. A Grandene, a Grandene hoje emprega quase 30 mil cearenses e exporta quase 80 milhões de pares de calçado. O que a Grandene foi fazer em Sobral, na minha cidade? Compreende? Acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica. Deus sabe que eu lutei 20 anos por isso. Uma mega siderúrgica. Parceria da Vale do Rio Doce com coreanos. Dom Kuk e Posco. Uma ZPE, a única que funciona no Brasil é a do Ceará. O porto do estado do Ceará é o mais eficiente do Brasil. A educação pública é a melhor do Brasil. Caramba, um estado pau pérrimo. Me deu uma oportunidade para você ver. E não acredito no que eu estou falando, não. Vá do Google. Ciro, você fala que o Lula é um símbolo. Muito grande. Bolsonaro também é um símbolo. É um símbolo. É o loser no poder. Qual é o símbolo do Ciro? Um cérebro. Um cérebro. Uma ideia. Se tivesse um logotipo do Ciro criado por ele... É um projeto nacional. Eu sei que eu estou remando na contramão, mas eu te explico por quê. Você entende? Porque é tudo muito marketing, é tudo muito imagem. Eu ouço muito Vou de PT para não ter Bolsonaro no poder. Eu vou de Bolsonaro para não ter PT. Isso vai matar o Brasil. Símbolos. Nós estamos aqui escolhendo símbolos. Isso daí está comovendo mais ou menos metade do povo brasileiro. Tem uma outra metade que está órfã. Já tem a intuição de que não é daí que vai sair a solução para os nossos problemas, mas está dispersa. Não tem... Não compreende. Está descrente da política. Não é... Está... E assim, o nível de oferta de alternativas é uma variável do meio, não da existência mesma das alternativas. Percebe? Então, gente, quantos segundos de TV, o terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2018, esse livro foi o mais vendido por 15 semanas num país que não lê. 15 semanas best-seller, um livro de economia política. 15 semanas. Quantos segundos você acha que eu tive na TV comercial brasileira nesses quase três anos da eleição para cá? não soma três minutos e com um noticiário factual absolutamente irrelevante. Então, e eu estou me queixando? Não. A vida é como ela é. Eu sou um operador da vida. Eu mudo a vida. Eu transformo vidas quando tenho oportunidade. Eu ganhei o prêmio... Estou me apresentando. Desculpa, não é... Não é... Não é... Elogio em boca própria, não. Eu quero apresentar o meu currículo. Então, assim, eu fui no plenário das Nações Unidas e ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Olha aí. O prêmio Morris Pater só eu na América Latina ganhou esse prêmio mundial. Porque derrubamos a mortalidade infantil. essa meninada que eu salvei está votando. Então, eu tenho uma proposta, eu tenho uma ideia e o meio disso a gente tem que ter paciência. Paciência. Porque quando chegar a hora a população vai se ligar. Então, veja bem. O que é que aconteceu no Brasil hoje para você entender? O Supremo Tribunal Federal, muito exótico, cinco anos depois, 20 recursos mais ou menos parecidos depois, achou que, ops, não era o Sérgio Moro que tinha que ter julgado o Lula, era o juiz de Brasília. Cinco anos depois, tudo bem, a gente respeita, o Supremo, Supremo, acabou a última palavra na democracia. Mas elogiar não dá para mim. Eu sou professor de Direito. Então, cinco anos depois. Então, o que acontece? Isso um ano, quer dizer, seis meses atrás. Então, o que acontece? Devolve as franquias eleitorais do Lula, o Bolsonaro está derretendo, o mais conhecido anti-Bolsonaro é o PT, é o Lula. Então, sai daqui, vai para cá. E um sustenta o outro. Um escolhe o outro para poder não ter discussão de nada sério e ficar nesse choque de egos e ódios e transformar esses ódios e afetos febris e despolitizados embaixo do povo. Emprego que se lasque, saúde que se lasque, educação que se lasque, compreensão de onde vem o dinheiro para resolver os problemas, relações internacionais ferradas, tudo assunto grave, ninguém pode discutir nada porque está proibido no Brasil ou é Lula ou é Bolsonaro, então eu estou noutra. Então, o que é que eu acredito? Que isso é muita luz e pouco fogo. É cedo, mas foi o Supremo que detonou. Então, se agora tem pesquisa que eu só vi na minha carreira de longos, 40 anos, eu só vi pesquisa com essa frequência três, quatro meses antes das eleições. agora nós temos quatro pesquisas por mês. Sabe quanto custa uma pesquisa brasileira? 600 mil, um milhão de reais. Quem paga isso? A quem interessa antecipar com essa sofreguidão, polarização, não sei o que e tal, e tome candidato que amadores que não estão no processo real. Aí o Amor desistiu, disse que eu usei o sapatênis num filme, ele desistiu. Estou brincando, eu quero o bem a ele, também respeito. Enfim, mas assim... Falou mal do neoliberalismo desde o primeiro minuto que eu quero o bem do Amor. Pessoalmente, eu não misturo. Não misturo não, eu tenho uma relação... Dá para não misturar? Dá, dá para não misturar completamente. Eu não costumo misturar não. Mesmo quando o cara desce o cacete em você? Depende. Se o cacete for político, zero problema. Zero problema. Nenhum problema. A gente está na vida para isso. Quem quer censurar o debate é essa horda de fanáticos do PT e do Bolsonaro. Então assim, espera um pouquinho, nós estamos na luta para discutir por que deve ser eu o presidente e não você. E eu não estou fazendo uma crítica pessoal ao tamanho do sapato que você usa, ao modelo de brilhantina que você... Isso é o novo, né? O modelo de gel que você usa. Eu não estou com calça apertada do Dória, que o Bolsonaro fala nisso toda hora. Aí tem, né? É um negócio estranhíssimo. Eu quero discutir isso. O Bolsonaro fala muito de pinto, né? Eu não sei o que acontece. Você não sabe, não? Isso aí Freud explica tranquilamente. É um apego pelo pinto. Então assim, discutir o problema, dar exemplo e puxar uma militância. Aí quer dizer, é fácil ou não? É possível. Por quê? Porque nós estamos num fim de ciclo daqueles. A ditadura morreu, o Fernando Henrique não deu conta, o lulopetismo fracassou e deu no Bolsonaro. E agora a discussão vai ser, renova o Bolsonaro, que é uma negação do lulopetismo, lembrando com muita humildade, 70% dos eleitores de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste votaram no Bolsonaro. Esse é o nosso povo. Sabe? Eu me recuso a entender que o Brasil agora é fascista ou gado. Eu não aceito isso. O que eu sei é que o nosso povo foi enganado porque o Bolsonaro, bem assessorado por dinheiro de fora, Steve Bannon mandado para cá pelo Trump, usou a internet como nenhum de nós jamais soubera usar e criou esses grupos de mentira, de fake news, de coisa e tal. E a grande elite brasileira, zangada com o lulopetismo, com a tragédia da Dilma, resolveu, como fez lá atrás com o Collor, percebe? Empacotar o cara como se fosse a resposta para a não política. 28 anos deputado de quinta categoria. Bandido, rapaz. Esse cara... Eu fui contemporâneo deputado. Como é que era o Bolsonaro deputado? Rapaz, ninguém nem cumprimentava. Era bullying. Bullying. Ele se sentava lá. Quem sentava às vezes com ele era eu. Porque ele dizia que votou em mim para o presidente da República. Dizia que votou em mim para o presidente da República. E muitas vezes me perguntava coisas. Eu me lembro que uma vez eu desarmei um conflito que era o Genuíno, Zé Genuíno, líder do PT, querendo propor uma promoção pós-mortem para o Marighella, ou para o Lamarca, não lembro bem qual era, e o Bolsonaro instrumentalizado por essa ultradireita hidrófoba dos militares aposentados e tal, que ele sempre representou só isso, com o negócio de vantagenzinhas e não sei o que e tal. O Bolsonaro traz um dossiê com mil fotos escatológicas de justiçamentos que a esquerda revolucionária de guerrilha fez com o PCdoB na época e tal, o Genuíno era do PCdoB, na guerrilha do Araguai que justiçaram lá no Vale do Ribeiro um tenente, com as fotos tudo horrível e tal. E eu digo, porra, vocês querem fazer o que com o Brasil? Fui falar com um, falar com o outro e tal. Foi assim, a hora mais íntima que eu tive com ele e tal e acabaram me atendendo, desarmei essa bomba que em nada ajudaria o Brasil essa coisa. Mas depois, eu fui levantar a comparação das despesas do meu gabinete. Veja, é para você ter um elemento objetivo fora da minha simpatia ou minha antipatia. Eu fui deputado junto com o deputado Bolsonaro, os dois. E o nosso gabinete tem uma verba para gasolina. O meu gabinete, eu fui olhar, porque quem tomava conta disso é a minha secretária, meu gabinete, 600 reais por mês de gasolina. Porque você vai do hotel ou do apartamento funcional para o gabinete, 600 reais é uns três tanques de gasolina na época. Bolsonaro, 12 mil reais no mesmo período. E num posto de gasolina na Barra, na Tijuca. Mas esse dinheiro é pago como? Recibo falso. O cara pega, dá o recibo e devolve o dinheiro para o cara, ele dá 10% para o cara e bota o dinheiro no bolso. O cara faz nesse nível assim? Meu irmão, olha, é geral. Mas desse tamanhinho assim? É o dinheiro que o cara tinha para administrar. Agora, no governo Bolsonaro, ele está fazendo a história de corrupção. Meu irmão, o que está se roubando nesse país, de braçada, com uma tecnologia que é de quem conhece o mercado. Vou te dar assim concretamente. O Banco do Brasil tinha uma carteira de ativos. Você foi lá, tomou um dinheiro emprestado, deixou um cheque pré-datado, assinou uma promissória, deixou lá. Então, um belo dia você não deu conta de pagar e o Banco do Brasil contabiliza isso como prejuízo, desconta do imposto de renda e manda isso para uma subsidiária do próprio Banco do Brasil tentar recuperar esse crédito. Que vai ter juros, multas, não sei o que, o brasileiro sabe do que eu estou falando. E muitas vezes consegue recuperar uma parte disso com o escritório de advocacia que são premiados pelo êxito, portanto, não tem prejuízo nenhum, o prejuízo já foi abatido e tal. Os caras que vão atrás das dívidas. Das dívidas e tal. Pois bem, o Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI e tem uma subsidiária para cuidar disso, créditos que tiveram liquidação fora dos prazos normais. O Bolsonaro vendeu a carteira de 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG. O BTG é um banco privado e esse G é Guedes. Para que eles façam essa cobrança? Sim, mas só que era 3 bilhões e eles venderam para o 370 milhões. Compreende? Se assim, pera um pouquinho, 3 bilhões de reais o BTG comprou isso porque não valia nada, por que chegou a 370 milhões? Por que não foi 400 ou 200? E aí é o melhor negócio do planeta Terra. Depois você tem assim, eles estão esquartejando a Petrobras e é um negócio escandaloso. Anota aí, TAG. A TAG é uma empresa da Petrobras que ela autonomizou para administrar os tubos, os gasodutos, os oleodutos, que é uma espécie de meio de transporte. Então lá em Cubatão tem lá a refinaria e a gasolina tem que chegar em São Paulo. Em vez de ficar esse monte de caminhão subindo na serra, ele faz um gasoduto ou um oleoduto e mete a gasolina sob bomba, pressão, chega aqui e distribui. Só quem usa isso é a Petrobras, Rafinha. Só quem usa isso é a Petrobras. Por isso ela fez uma empresa de tal, chama TAG. Isso lá no Nordeste, aqui tem outro nome e tal. Sabe o que eles fizeram agora? O Bolsonaro pegou a TAG, vendeu de uma forma absolutamente obscura e eu fui atrás que eu fico procurando que é meu papel de fiscalizar, de cobrar, porque eu não fui eleito, então meu papel, 14 milhões de votos é fiscalizar, cobrar em nome do povo brasileiro e tal e de um cara que prometeu moralizar a esculhambação do PT. Pois bem, só fisticou-se de tal forma ladroeira no Brasil que eles pegaram a TAG e venderam para uma empresa obscura que ninguém sabe quem é, ninguém sabe como, mas o preço eu achei. Qual é o preço? O valor do aluguel desses mesmos oleodutos por três anos. Então eu te compro um apartamento... A cifra é certinha. É, tu me vende um apartamento... Exato, tu me vende um apartamento e eu compro o apartamento por 100 e em três anos de contrato que eu te dou para tu continuar morando no apartamento é 100. É até... Tu não quer não ter uma empresa dessa que daqui a três anos ela é tua e o aluguel para ir para frente é todo no teu bolso porque tu já pagou. A BR Distribuidora que todo mundo pensa que é da Petrobras não é mais. O esquema da verba de moradia que eu disse anteriormente ele tem um quê disso. Você recebe... É muito louco, né? Você recebe essa grana você chega para um cara e fala assim quanto que é teu imóvel? O que é que se faz? Porque hoje tem imóvel a família tem imóvel pra caralho. O que é que faz? Quanto que é esse imóvel? Um milhão. Beleza. Eu te dou um milhão e duzentos mas sem escritura por duzentos e eu te dou oitocentos aqui na tua mão. Quinze milhões de reais é o patrimônio do Bolsonaro só de imóveis. Vai lavando. Quinze milhões de reais é o patrimônio de imóveis do Bolsonaro. Invariavelmente feita desse jeito. É só lavando. Esse Flávio Bolsonaro saco de dinheiro. O dinheiro que tira dos gabinetes lá dos meninos. Se você jogar uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro a corrida é grande. Como é que é o... Nunca viram a carteira de trabalho. Como é que é o negócio que os caras ficaram fazendo? Rachadinha. Rachadinha. Rachadinha é um nome venial para peculato. Sabe o que é isso? O Queiroz que matou dez dez pessoas foram assassinadas pelo... Supostamente. Estou te ajudando aqui, Ciro, para o processo não cair nas tuas costas. Membro da milícia. Supostamente mataram. É. Acusada. Acusada de ter matado dez. Era o braço direito operador do Bolsonaro. Percebe? Ah, Gisele. É o supostamente... Bota o supostamente... Ou a gente fala a verdade ou a gente não vai livrar o Brasil dessas empolhações. Mas é que o Datena me ensinou essa. Você faz supostamente e você se livra. É. O povo não sabe o que é supostamente, mas o advogado sabe. Então te livra. Sim. Ele foi acusado de dez homicídios, mas isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais cinco nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional. Tudo isso eu tenho em documento. Tudo isso eu tenho em documento. E o Bolsonaro, ele assinava o RICI e o Bolsonaro estava com o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro e financiando milícia, meu irmão. Isso é o homem que está na presidência da República e a gente tem o seguinte Ah, mas o PT não tem nada com isso. Existiria o Bolsonaro? Se não fosse o ódio com que o povo brasileiro se sentiu enganado pela ladroeira e por coloço econômico que produzia os nossos países? Mas também, Ciro, assim, é uma pergunta para a nossa inteligência refletir, amadurecer. Eu entendo, mas eu acho que também, por mais que os absurdos estejam acontecendo, e a gente concorda plenamente com isso, não é justificativa para botar esse cara onde ele está agora, cara porra. é muita coisa. Mas uma democracia é uma tragédia, é uma maravilha. Quem mais ia lidar com uma pandemia do jeito que esse cara se lidou se não é um psicopata no poder, cara? Sim, rapaz, eu tenho três pedidos de impeachment que eu assinei. Três. Isso não dá para entender. Três pedidos de impeachment. Ele é um genocida, ele é uma barbaridade, mas eu estou querendo refletir sobre a causa que fez com que 70%, desculpa, não foi uma coisa trivial, 70% do nosso povo, do nosso povo, nossos irmãos brasileiros da periferia de São Paulo, sabe que estão vivendo o pão que o diabo amassou, mas sabe por que foi 70%? Eu vou te explicar. O PT derrubou a economia brasileira 7% em dois anos. Sabe quando houve isso na história do Brasil? Nunca. Sabe o que é isso? É o camarada que acreditou na mitologia do crédito fácil, e foi para o nome do SPC, quando, sabe, pendura na brocha que eu vou tirar a escada. O culpa é das Casas Bahia. Sim. Marabraso Casas Bahia. Não, mas sabe o que o progressismo brasileiro fez nesse setor? Concentrou em cinco bancos 85% das transações financeiras do país. E essa gente ainda quer discutir esquerda comigo. Ciro, me fala uma coisa. Nós estamos... Essa corrida começou agora para você. ainda tem uma... Imagina. Primeiro, eu estou achando demais você vir em lugares como esse. Primeiro, porque eu gosto muito de você. Mas você se abrir a diálogo com essa turma assim, né? Que eu estou tentando... Desde a época do CQC, que a gente tentava algum contato com o PT e nunca nos receberam. Nunca teve. um programa que era petista. Um programa que era assumidamente petista. E quem faz esse tipo de acusação, saiba. Você estava certo. Era um programa completamente lulista. Mais do que petista, era um programa lulista. Nunca tive condições de sentar com o cara e conversar. Bolsonaro, da mesma forma, claro, ele foi muito esperto naquele momento que essa gritaria levantava, mas quando a água começou a bater na bunda, ele já fugiu do debate, já não vai nos programas, já não atende, já não fala no rádio, porque também vai expor a fraqueza e a ignorância do sujeito. Mas é um caminho que você está tomando que eu acho extremamente importante e que é uma lacuna que a esquerda ela deixou, que é se comunicar com o novo. E o Bolsonaro, e talvez não o Bolsonaro, mas o Bannon, essa turma toda que sabe muito como fazer isso, fez muito bem, de maneira mentirosa, com as fake news, inventando coisas, mas, meu querido, desculpa, não dá para fazer isso? Não, não dá. Mas você precisa pelo menos entender como está sendo feito para poder combater. É isso. Então, assim, para que você... Dica do amigo Rafinha, que é um cara que está na internet desde 1999. Esse mundo está aberto. Ele está aberto. Eu vou ocupá-lo. Poucos são aqueles que querem ocupar. O Boulos é um cara que vem, tem uma turma que gosta. O Haddad é um cara, por exemplo, que já começou a entender, mas a esquerda ainda é muito incompetente nesse sentido, sabe? Então, quando eu vejo lá todos com o Ciro, os caras ativos, uma turma mandando, criando memes, cirão da massa, essas coisas, eu acho genial, cara, porque o Bolsonaro não buscou isso. o povo realmente chateado ou decepcionado acabou fazendo isso voluntariamente. E ele lá, com a sua turma toda, conseguiu entender que isso elegeu o cara, elegeu as mentiras ou não sei o quê. Não precisa fazer dessa forma, mas aproveitar isso é extremamente importante, cara. Sem dúvida. Para trazer o debate, para conversar. Eu me imponho, Rafinha, alguns limites. Não é por uma ética que eu cultivo mesmo, porque o bom na política é você sair das oportunidades popular. Entrar popular, todos entram, por definição. Quem ganha, entra. Mas o Brasil, a política, virou uma espécie de usina de destruição de virtudes e de competências e de personalidades. E eu não tenho vocação para isso. Se eu fosse um lambanceiro, eu tinha me acomodado no PSDB, eu estava ali numa fila que era o segundo ou terceiro, percebe? O segundo ou terceiro. Mas eu rompi acabamos de eleger o Fernando Henrique, o Fernando Henrique trocou o que era compromisso, eu rompo. E vou embora, vou postracismo, porque um desapego meu à política me permite ter essa liberdade. Às vezes pago caro, eu vou aprender essa história do supostamente, porque de vez em quando um pilantra desse me saca dando moral. É uma coisa impressionante. Mas tudo bem. Estou cumprindo a minha graça. Nunca fiz isso para me defender, fiz para defender o povo brasileiro, como estou falando aqui. Venderam ou não venderam 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG, ou o nome do banco, BTG, esse G é de Guedes, fundador do banco, por 370 milhões. Não adianta vir com barulho, é verdade ou mentira? Aí eu falo, Bolsonaro demite o cara, o presidente do banco. Pops, tira. Aí, pá, a Petrobras está descortejando, vendendo para o subfaturado, afasta o cara da Petrobras. Percebe? Teve um aumento, Rafinha, esse país é um país assaltado. E o pavor que essa elite tem é que eu conheço o ramo, sabe, conheço essas coisas todas, operei a economia do Brasil, ministro da Fazenda, governador do Estado, eu conheço bem. Então, sabe o que aconteceu outro dia? O Bolsonaro reuniu quatro generais e o Paulo Guedes, 17h35, e disse, vou mexer no presidente da Petrobras. e 30 minutos depois o mercado futuro estava todo vendido e passou a ser comprado de uma forma absolutamente inusual, não, todo comprado e passou a ser vendido de forma absolutamente inusual no mercado futuro a ações da Petrobras. Uma aposta solitária de 160 mil reais ganhou 18 milhões de reais, porque ninguém acreditava que a ação da Petrobras fosse cair 20% num dia. só esta operação aconteceu. A gente sabe o nome da corretora e basta declarar um juiz, qualquer pessoa, minimamente decente nesse país, tribunal de contas, quem quiser, abre a CVM, abre o sigilo e a gente sabe quem foi. Você sabe qual que é a merda? O balheira de braçada é o que o senhor Bolsonaro representa no Brasil. Você sabe o que é frustrante, Ciro? O povo tem, e é difícil, o que você está falando aqui para mim, eu te falo, entendi, 55%. Os outros eu fiquei, vou te admitir de fundo. Então vamos lá, eu te vendo esse livro, ele vale 20 reais. Não, 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 a do Guedes eu entendi perfeitamente. Claro, isso aí tudo bem, você tem lá uma carta de pessoas que estão devendo informação privilegiada. Poderia arrecadar, eu não diria que 3 milhões, os caras negociam a 30, 40%, mas mesmo assim, 3 milhões para 300. por que entregar isso para a iniciativa privada? Entendo perfeitamente, isso dá para entender. Por que tem um subsidiário do Banco do Brasil para recuperar isso, vai entregar para a iniciativa privada? A minha frustração, que é uma frustração antiga, é que o povo muitas vezes entende, sabe o quê? Quando é o cartão corporativo, que é estou comprando tapioca com dinheiro do povo. Eu fui ministro da Fazenda e fui ministro da Integração Nacional e nunca aceitei ter cartão corporativo. É assim que eu sou. Nunca aceitei. Mas você entende o que eu estou falando? Eu entendo. Às vezes é muito mais fácil. O Orlando Silva é um belo de um cara, um belo de um cara, um quadro extraordinariamente capacitado e foi levado à execração pública porque descuidadamente pagou uma tapioca com cartão corporativo quando era ministro do Esportes no Brasil. E aí todo mundo entende, mas esquartejar a Petrobras e vender subfaturado e entregar para quem comprou um contrato de aluguel do ativo que vendeu e que o aluguel de três anos paga o negócio que o cara deu e vai ficar com ele pelo resto da vida, isso é difícil o povo entender mesmo. É uma pena que é difícil, mas eu sinto que cada vez o povo está tentando entender melhor. Eu vou insistir. Minha aposta é na inteligência do povo. Alguma emoção tem que ter, alguma paixão tem que ter, mas só vai salvar o Brasil se a gente conseguir trocar o ambiente de barulho, zoada, ódio. Eu chamo de paixões febris. Como é que pode? O Lula vai no Reinaldo Azevedo e diz assim, qual o problema de privatizar a Furnas? Nós estamos guerreando para não privatizar a Eletrobras na maior crise de energia elétrica desde 2001. Aí o Lula só para nos vender de novo para o tal mercado, porque acredita que o povo não sabe o que é. Diz assim, eu prefiro privatizar a Furnas. Qual o problema de abrir o capital? Para ser bem fiel, para abrir o capital de Furnas. Sabe qual é o problema de abrir o capital? É a Petrobras. Mas a política de preço da Petrobras, que está espetando seis reais de gasolina no mototaxista ou no operador de operação. Por quê? Porque o preço da Petrobras hoje não é mais formado pelo custo da Petrobras, mas um lucro razoável. É formado porque abriram o capital e ela tem que buscar o lucro máximo. Então ela cota petróleo, não pelo valor que ela tem de coisa, que é 10, 15 dólares de custo de produção, mas pela oportunidade se estivesse vendendo esse petróleo lá em Rotterdam, no estrangeiro. Aí mete na lomba do povo 80 dólares, aí apura um lucro de 59 bilhões na contabilidade e distribui isso para os acionistas minoritários que não pagam um puto de imposto. Esse país está sendo sangrado e por isso que eu tenho esperança. Se eu chegar lá e não me matarem, civicamente falando, ou fisicamente, eu conserto isso. Juridicamente, a gente resolve com supostamente. Já vamos levar essa lição daqui. Ciro, muito obrigado, cara. Foi muito legal o papo. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Obrigado. Me dá o livro aqui. Deixa eu ver. Eu vou oferecer para você. Vem cá. O livro esse, ele está vendo o livro? Está. Está nas melhores livrarias do ramo e na internet. Vou botar o link aqui na descrição para a galera comprar o livro. E também quero falar o seguinte, se você está assistindo esse vídeo na estreia, hoje nós estamos gravando numa quinta, você está indo lá na sexta-feira, meio-dia, se você está na estreia ou no sábado, saiba que no domingo ao vivo o Ciro vai estar lá no Flow com os meus parceiros do Flow, grandes amigos. Se você está vendo esse vídeo depois do domingo, saiba que o vídeo já deve estar disponível, não é verdade? Fazer um comercial para os parceiros. Os parceiros sempre foram muito legais comigo aqui. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Um grande abraço a você. Obrigado pela oportunidade. Que isso, que isso. Estou muito feliz que você veio. Não deixa de se inscrever no canal. Tamo junto, Ciro. Boa sorte, irmão. Obrigado. Boa sorte na caminhada. Tamo junto. Obrigado a todos. Até mais, galera. Valeu. Estamos juntos. Segunda, quarta e sexta, sempre seis horas da tarde. Esse lançando o meio-dia. Quem mais que faltou? Fala. Já falei. Dá um tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.